Naruto tá voltando para mais alguns episódios e agora galera é oficial Naruto Shinden, que é uma novel do universo de Naruto, vai ser adaptada para anime bora dar uma olhada nisso e ver se realmente vem coisa boa aí, vamo lá hein Nerd Trunks, Peter aqui galera, um tempo atrás eu postei um vídeo dizendo que as light novels da coleção Hiden iam ser lançadas e transformadas em anime e agora eu venho aqui lhes contar que é oficial, porque antes não era, antes era um... você entendeu, mas é assim, calma calma, eu tinha falado naquele outro vídeo que né um monte, um monte de personagem que iam virar anime, mas acabou que só uma foi confirmada, deixa o like no vídeo pra você ficar por dentro, cara tô te falando o seu like vai ajudar muito, e se você é um cara que curte Naruto, que eu sei que você curte lógico, tá animado que nem eu, se inscreve no canal, a sua inscrição é muito importante cara, vamo encher esse youtube de Naruto, de anime, de Dragon Ball, de todos os animes cara, brincado de verdade, vamo lá Naruto Shinden é uma série de light novels que estreou lá na primavera de 2015 a gente já teve novels do Naruto adaptadas para anime, como a Itachi Shinden Shikamaru Hiden, Sasuke Shinden, Konoha Hiden, enfim, estão todas aí lá pelo finalzinho do anime de Naruto mas existem outras novels nessa série que ainda não foram adaptadas, como Kakashi Hiden Sakura Hiden, Akatsuki Hiden e Gaara Hiden tá tudo rindo, tudo escondidinho, e infelizmente não vão ser adaptadas, já que só foi confirmada a Naruto Shinden mas é oficial, a gente vai ver aí mais uns episódios de Naruto, isso é bom demais, fala sério sério, mas falta as outras não serem adaptadas, cara, isso é bem chato, porque as outras novels contavam várias histórias interessantes pessoas que podiam ser ainda mais desenvolvidos, já Naruto Shinden conta a história do Naruto, não que isso seja ruim a gente sente falta do narutésio, mas cara, essa pia roçafada podia muito bem ter colocado a galera né pode trabalhar um pouquinho mais né, animar as outras novels também, a gente sabe disso ele tem toda razão pra você ter uma noção, na novel da Sakura ela lutou contra um projeto de Jinchurik e sobreviveu na explosão de uma biju dama já na do Gaara ele usou uma espécie de areia de ferro, como é que isso pode não ser maneiro, sacou? infelizmente não vai virar anime, mas a gente pelo menos vai ter Naruto Shinden, porra, pelo menos né essa nova adaptação maluca vai ir pro anime e vai ficar ao ar por umas 3 semanas, começando no dia 10 de fevereiro o pessoal da animação ainda não disse se isso vai ir pro anime de Boruto, se vai ser colocado lá no finalzinho de Naruto ou se vão deixar como OVA mesmo de Naruto ou Boruto, a gente basicamente não sabe nada até então mas se for pra Naruto, isso pode abrir umas oportunidades bem bacanas pro anime de Naruto voltar como eu tinha falado antes, eu sou totalmente a favor de mais uns episódios do anime Naruto fechando algumas histórias aí que ficaram abertas né, expondo mais personagens pode até ser filler, não tem problema, a gente quer mais Naruto, não importa e por isso que eu repito que adaptar as outras novels daria um up gigantesco aí pro anime de Naruto se a Pi errou fizer um negócio bem feito, com os traços bonitos, cara a gente não vai ligar não, vai ser maneiro o engraçado é que quando o anime tava rolando, eles metiam fillers em tudo que é lugar se abria janela e vinha uma chuva de fillers de Naruto, era muito filler cara e eles eram todos colocados em momentos tipo, nada a ver né, como na guerra, no meio de uma porradaria entrava um fillers, a gente querendo ver as bijus batendo no madara, aí aparece o filler da história do Gara como se a gente já não tivesse visto ela uns mil vezes, ainda dentro do filler tinha um flashback a gente querendo ver o Gai metendo porrada, aí aparece um filler do Konohamaru agora que é o momento pra você colocar filler, você não coloca, e eles poderiam fazer fillers que realmente importa né, contando histórias realmente importantes enfim galera, mesmo que seja mais voltado lá pra galera da geração anterior Naruto Shinden se passa na época de Boruto, onde geral já é barbudo e tem filho né é engraçado esse negócio de filho e Naruto né, porque todos eles tem a mesma idade, não é verdade? será que tem um dia nacional do nheco nheco e Naruto? Chaca chaca de ninja bem, é possível, porque essa novel é justamente sobre um feriado o nome dela é Naruto Shinden Dia de Pais e Filhos, olha isso, coisa louca hein a história é basicamente sobre o dia em que o Naruto chegou lá na câmara dos deputados de Konoha e disse escuta aí galera, eu tô fazendo um novo feriadão, tá ok? e assim foi criado o Dia de Pais e Filhos em Konoha então galera, toda essa novel é voltada basicamente né, pra um dia em que os pais vão passar um tempo com seus filhos nada mais justo, é cara, nós pais temos que passar tempo com nossos filhos, isso é muito importante hein e isso até que é bem maneiro galera, ainda mais se a gente lembrar da infância do Naruto e também da vida dele adulta ele foi uma criança sozinha né, e quando finalmente ele teve uma família o trabalho consumiu todo o tempo dele a gente fala mal do Moruto, diz que ele é chato, que ele é mequetreve, que ele é babaquinha, enfim, e ele é mesmo mas ele só fazia aquilo tudo pra chamar a atenção do papai dele que é muito ausente então esse feriado veio mesmo a calhar na história foi criado um feriado pro povo da Vila Oculta da Folha, o Dia do Pais e Filhos onde a gente vai conhecer um pouco mais das relações familiares de ninjas numa era de pais e é interessante como a novel aborda a questão de feriados porque assim, ninjas são heróis, já pensou se o Batman tirasse férias de um mês? Goth é né, tá mais ferrado, é mais assassinado, então heróis não tem folga, sacou? na novel eles falam que enquanto pra um não ninja, os feriados são um descanso da vida diária pros ninjas elas são um dia que infelizmente o dever não chama então beleza né, basicamente é a história de um feriadão pro pessoal relaxar, tá precisando né? o primeiro capítulo é focado no Naruto e na Himawari então vai ser legal né, e até fofo ver a interação entre esses dois a Himawari quer um brinquedinho da Kurama que só estaria à venda naquele dia e o Naruto só quer dormir, aí ele sai por Konoha pra tentar achar o brinquedinho que tanto essa garotinha quer vai ser bastante engraçadinho, fofucho isso no segundo capítulo a gente vai ver a Hinata e a Hanabi indo passar um tempinho lá com o pai delas o Yashi, a Hinata sempre foi humilhada pelo pai dela então os fãs dela vão adorar ver ela tendo lá, ganhando o respeito do pai né e a gente vai ver a Hinata como ninja de novo, finalmente ela vai sair da cozinha o terceiro dia é focado no Shoji e na Shosho, nada de especial aqui a gente pelo menos vai ter uma noção de como é o relacionamento do Shoji com a Karui porque assim, no anime eles nunca nem se olharam no quarto capítulo a gente vai ver o Sasuke e a Sarada se aproximando os dois únicos Uchihas aí no mundo e você Net, o que você achou dessa notícia? você curte muito o Naruto? comenta aí e deixa o joinha, não vai esquecer o joinha porque isso ajuda demais e se você na boa, você ainda não é inscrito, clica aqui, clica aqui e se inscreve cara, você vai clicar nessa bola, vai aparecer um quadradão aqui, você só confirma sua inscrição e se você já é inscrito, clica no sininho, ativa o sininho porque você vai saber quando o vídeo da gente sai você só assiste se você quiser, se te interessar obrigado de coração por ser inscrito nesse canal, até a próxima, fui!